Aquela vez nós tivemos uma conversa, mas não deu por causa dos dois irmãos, quem sabe disso interrompeu a nossa conversa. Mas só que, sabe, o daquela vez tinha dito algo, mas só que tu tens que iria pensar até agora. E ainda, epá, sabe, não me deixo uma resposta ansiedada. Já, é. Eu gosto de partir, até ando pedindo daquela vez, que eu gosto de partir. Epá, eu quero que tu sejas minha namorada. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso. Então, só passar aqui um prato, velho. Sim. Fiquem tão bem. E obrigada. Tchau.